Olá, sejam bem-vindos ao canal Sem Rótulos, Apenas Experiência. Aqui, exploramos as camadas mais profundas das emoções humanas, refletindo sobre como elas moldam nossas vidas. Hoje, vamos mergulhar em uma das emoções mais universais e ao mesmo tempo mais desafiadoras, a tristeza. Uma experiência que todos nós enfrentamos, mas que raramente é compreendida em toda sua profundidade. A tristeza, muitas vezes, carrega consigo um peso simbólico, que a torna indesejável ou até mesmo inadequada aos olhos de uma sociedade que valoriza, de forma quase obsessiva, a felicidade, o sucesso e a positividade. Nesse contexto, ela é frequentemente interpretada como fraqueza, fracasso ou algo que deve ser evitado a todo custo. Mas será que essa visão sobre a tristeza faz jus ao seu verdadeiro papel em nossas vidas? Em sua essência, a tristeza é uma emoção profundamente humana, uma resposta natural a experiências como perda, desapontamento, mudanças inesperadas ou mesmo reflexões sobre a transitoriedade da vida. É como um sinal interno que nos convida a desacelerar e olhar para dentro e processar aquilo que nos toca de maneira mais profunda. Embora desconfortável, a tristeza tem um propósito essencial. Ela nos ajuda a compreender nossas dores, a nos conectar com a vulnerabilidade e, paradoxalmente, a encontrar força no ato de reconhecer e aceitar nossas fragilidades. No entanto, quando ignorada, reprimida ou suprimida, em nome de uma fachada de bem-estar, a tristeza pode se transformar em algo mais sombrio. Ela pode se acumular, transbordando na forma de ressentimento, a apatia e até mesmo em condições mais graves como a depressão. Por isso, aprender a acolher a tristeza é uma habilidade vital. Aceitá-la como parte legítima de nossa experiência emocional não significa ceder completamente a ela, mas sim encontrar maneiras de vivê-la com consciência e compaixão. A pergunta que surge, então, é como acolher a tristeza sem deixá-la nos consumir? Esse é o convite para uma reflexão mais profunda, que nos permite a transformar a tristeza de uma emoção temida em uma aliada no processo de cura, crescimento e autoconhecimento. Do ponto de vista biológico, a tristeza é uma manifestação emocional complexa, profundamente conectada aos processos de sobrevivência e adaptação. Alterações hormonais e as reações químicas no cérebro, como a diminuição da serotonina e o aumento do cortisol, desempenham um papel importante na sua origem. Embora desconfortável, a tristeza nos impulsiona a refletir sobre situações difíceis, promovendo a introspecção, encorajando a atenção e cuidado, direcionando nossos esforços para lidar com perdas ou mudanças significativas. No entanto, em um contexto social, a expressão da tristeza é frequentemente desencorajada. Vivemos em uma cultura que privilegia a felicidade, a produtividade e a resiliência, muitas vezes rotulando a tristeza como sinal de fraqueza ou incapacidade. Essa visão limitada pode levar à repressão emocional, impedindo que indivíduos reconheçam e processem seus sentimentos de forma saudável. Por outro lado, a tristeza pode ser um poderoso motor de transformação. É nos momentos de vulnerabilidade que somos capazes de aprofundar a empatia e fortalecer nossas conexões humanas. Sentir tristeza e compartilhá-la pode abrir espaço para apoio genuíno, lembrando-nos que não estamos sozinhos. Pedir ajuda, longe de ser um sinal de fraqueza, é um ato de coragem que demonstra autocompaixão e reconhecimento da nossa interdependência. Ainda assim, é fundamental distinguir entre a tristeza saudável e padrões prolongados de sofrimento emocional. A tristeza ocasional é uma resposta natural e necessária a desafios, mas o estado persistente de desânimo pode ser um indicativo de condições mais graves, como a depressão. Nesses casos, buscar apoio psicológico ou emocional é essencial para restaurar o equilíbrio e promover o bem-estar. Essa diferenciação nos ajuda a ressignificar a tristeza, não como um fim, mas como um meio para o crescimento e a transformação. Quando acolhida com cuidado e consciência, a tristeza pode nos guiar rumo à compreensão mais profunda de nós mesmos e ao fortalecimento de nossas relações e resiliência emocional. Na literatura e na filosofia, a tristeza é frequentemente retratada como uma emoção que revela a profundidade da alma humana. Filósofos como Arthur Schopenhauer a viam como uma inevitabilidade da condição humana, um reflexo de nossa sensibilidade diante das imperfeições do mundo. Para Schopenhauer, a tristeza não era apenas uma resposta ao sofrimento, mas uma expressão da consciência de nossa vulnerabilidade e da transitoriedade da vida. Ela se tornava uma prova de nossa capacidade de perceber a complexidade existencial, algo que nos distingue, mas também nos torna suscetíveis ao desconforto emocional. A tristeza, então, não é algo a ser evitado, mas uma parte integrante da experiência humana, uma forma de reconhecer a realidade em sua totalidade. Na psicologia, Carl Jung também valorizava o sofrimento emocional, incluindo a tristeza, como um convite para o autoconhecimento. Jung acreditava que o sofrimento não era apenas um fardo, mas uma oportunidade para explorar os aspectos mais profundos de nossa psique. Para ele, a tristeza, como qualquer outra emoção intensa, abre um portal para o inconsciente, revelando camadas de nossas motivações, medos e desejos que muitas vezes ficam ocultos sob a superfície. Ao enfrentar essa tristeza com consciência, somos capazes de entender melhor quem somos, ampliando nossa capacidade de crescimento pessoal e transformação. Porém, em contraste com essas visões filosóficas e psicológicas, a cultura popular frequentemente tenta transformar a tristeza em algo que deve ser superado rapidamente. Na busca incessante pela felicidade e pelo sucesso, muitas vezes a tristeza é tratada como uma emoção negativa, algo a ser suprimido ou superado o mais rápido possível. Essa visão superficial ignora a função transformadora da tristeza, sua capacidade de nos ensinar e nos fortalecer, e de nos conectar com a nossa humanidade de maneira mais profunda. A verdadeira questão que surge é, seria possível crescer sem permitir se sentir plenamente? A resposta provavelmente está em aceitar a tristeza como parte essencial da vida. Ao reconhecê-la e abraçá-la, podemos ver nela não apenas um lembrete de nossas perdas e limitações, mas também uma celebração de nossa capacidade de sentir profundamente. A tristeza, então, não é o fim da jornada, mas um ponto de transição, um convite para uma vida mais plena e mais consciente, mais conectada com as experiências que nos moldam. De uma perspectiva humana, a tristeza é como uma ponte entre o passado e o presente. Ela nos conecta com experiências significativas, sejam elas boas ou ruins, ajudando-nos a ressignificar momentos importantes. No entanto, ela também exige cuidado, quando não acolhida pode se manifestar de formas prejudiciais, como isolamento ou apatia. Sob uma perspectiva mais técnica, a psicologia aponta que a tristeza pode ser um mecanismo de adaptação, permitindo que o cérebro processe mudanças emocionais intensas. No entanto, fatores como o contexto cultural, histórico e até mesmo genético, influenciam como cada pessoa lida com essa emoção. Reconhecer esses aspectos é essencial para desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento, como a prática da autocompaixão, a busca por conexões significativas e o cultivo de um ambiente que acolha e normalize a tristeza como parte da experiência humana. Encarar a tristeza de maneira construtiva requer paciência, aceitação e algumas práticas que ajudam a acolher essa emoção sem que ela nos domine. Aqui estão algumas sugestões. Permita-se sentir. Resista a tentação de mascarar ou reprimir a tristeza. Permitir-se sentir é o primeiro passo para compreendê-la e eventualmente transformá-la em aprendizado. Procure se expressar. Por meio da escrita, da música, da arte ou de uma conversa com alguém de confiança, externalizar a tristeza pode aliviar seu peso e trazer clareza sobre suas origens. Cuide de si mesmo. Pratique o autocuidado. Mesmo que em pequenos gestos, como se alimentar bem, descansar ou caminhar ao ar livre, pequenas ações podem ajudar a renovar a energia emocional. Busque o apoio quando necessário. Se a tristeza se prolongar ou parecer insuportável, não hesite em buscar ajuda profissional. Psicólogos e terapeutas estão preparados para guiar você nesse processo. Reflita sobre o aprendizado. A tristeza pode nos ensinar muito sobre nossas prioridades, valores e desejos. O que essa experiência está tentando revelar? Abrace a oportunidade de se conhecer melhor. A tristeza, apesar de seu desconforto, é uma mestra poderosa. Ela nos lembra do que realmente importa, nos ensina a valorizar momentos de alegria e nos guia em nossa jornada de autodescoberta. Não é preciso temê-la ou evitá-la. Ao invés disso, podemos aprender a acolhê-la com gentileza, reconhecendo que ela é tão parte de nossa humanidade quanto a felicidade. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários como você lida com a tristeza. Vamos construir juntos um espaço de troca e acolhimento. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e acompanhar todas as nossas reflexões. E nos vemos até o próximo vídeo. Artistas emocionais. Tchau. 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 Tchau.